Eu não durmo a noite toda Nem sou boa de explicar Se és tu que continuas aqui Ou sou eu que quero voltar A mim eu deixei de cantar no chuveiro Em junho não tem, não tem o mesmo cheiro Pois sempre alguém à frente em primeiro Sou eu a que errei, mas não vim com rodeios É o que é, é a vida sem sentido É o que é, bem melhor eu ter vivido Eu venho a pé de casaco e de mala Eu vou dançar hoje à noite nesta sala É o que é, gritam todos pela cidade É o que é, não me prendo à idade Eu venho a pé sem um plano e sozinha Eu vou dançar hoje à noite na cozinha É o que é, é o que é É o que é, é o que é É o que é, é o que é Dava voltas à cabeça Com questões de há dez anos Dia a dia era a pressa Fomos nós que namorámos Não sei, apaguei Prestígios que diziam que eu me apaixonei Por ti e não me via Hoje eu acordei À frente deste espelho e vou ficar bem Segui o meu conselho É o que é, é a vida sem sentido É o que é, bem melhor eu ter vivido Eu venho a pé de casaco e de mala Eu vou dançar hoje à noite nesta sala É o que é, gritam todos pela cidade É o que é, não me prendo à idade Eu venho a pé sem um plano e sozinha Eu vou dançar hoje à noite na cozinha É o que é, é o que é É o que é, é o que é É o que é, é o que é É o que é É o que é, é o que é É o que é, é o que é É o que é, é o que é, é o que é